Vamos indo para mais uma aventura radical agora nas torres de bom sucesso Uma galera aqui, Rangel, Fidense, mais um amigo aqui, Jomar Vamos nessa! Rumo às torres de bom sucesso Vamos dar o rumo Tudo pronto, então vamos nessa! E ali eu cheguei com a autorização para a gente subir Vamos! Deu início da trilha A gente vai lá A torre Aqui é uma propriedade Muito bacana E aí, Teori? Tem que separar os peixes Bicana, hein? Vamos lá, vamos subir Aqui, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó O ferro de passar E a torre Vai, galera Vamos nessa! Bora, rapaziada! Chegando aqui Aqui, ó Vamos lá É uma chuva Brilha Segue por ali E vai Até o torre Aí, Nilson Pablo E Alex Sai a via descalada Que vocês Tanto almejam É isso aí É isso aí, ó 360 aqui Desse ângulo Veja Veja Tô 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 E ali As torrentes vão descerrar Tô 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 Esse lugarzinho aqui, vamos agora pra Trista, pra torre mais alta, a gente tem que descer até a entrada da trilha ali ó, mostrava o norte, aqui a trilha, parte por aqui pelo cantinho, pra ir ao topo, desce aqui e vamos embora, ali é o cume maior, aqui é toda a dimensão da parede, dá de bom sucesso no cume, muita névoa, vamos subir, estamos chegando aqui agora bem na fase atingindo já o cume, a torre mais alta, que show, a parte final da subida, topo, finalmente o cume, o topo das torres de bom sucesso, aí Carla, finalmente o topo, é lindo, demais, bacana, milagre ali lá, E aí galera, aquela parada pro lanche, com esse vidro igual aqui ó, das torres de bom sucesso, mostra lá Rangel, é isso aí, bacana pra caramba, é isso aí ó, ali ó, é isso aí ó, ali ó, ali ó, tá bom, ali ó... Agora estamos descendo com as últimas imagens aqui da torre de bom sucesso, uma areazinha Show de bola para campo, bacana demais, a trilha é super show, assistimos fotos dos amigos que sempre estão conosco, mas sempre teremos uma próxima vez que Deus quiser Vamos nessa rapaziada, vamos descer, aqui é a área de camping, que show, boa mesmo, então vamos nessa, descer Vamos nessa rapaziada, vamos lá É isso aí galera, mais uma aventura radical, Carlos Mães, Renato Fidense, Rangel e nosso amigo Tomar aqui, prazer conhecer, e todos os outros peço, nosso retorno a esse lugar bacana demais, espero que vocês gostem do visual, do que a gente tentou mostrar em fotografia e filmagem, e até a próxima aventura, é isso aí Vamos nessa rapaziada, vamos lá Tchau 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 Tchau